Uma coisa pedi ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu templo I want to see O Lord I need to hear Your voice Show to me Your glory O Lord Open my eyes and ears And give me a peering heart Change my heart O Lord Drown me to You I want to be clinging to You My soul is hungry And thirsty My soul belongs to You O come, Lord Embrace me Show me your face Amém.